Olá, bom dia meus irmãos. Começamos mais um programa chamado Vida Devocional e é um prazer estar aqui e poder compartilhar com vocês a respeito da mensagem do Evangelho. Como nós estamos no mês de Natal, nada tão importante como a gente relembrar a respeito do verdadeiro significado deste período. Então hoje o nosso tema é as boas novas do Natal. Gostaria de compartilhar com vocês e ao longo desse bate-papo, dessa reflexão nas Sagradas Escrituras, você é o meu convidado a deixar os seus pedidos de orações, comentários, para que no final a gente possa orar para vocês. A palavra de Deus no capítulo primeiro do Evangelho de Lucas, quero ler apenas dois versículos deste momento com vocês, do versículo 5 ao versículo 7. A palavra de Deus diz assim, no tempo de Herodes, rei da Judéia, havia um sacerdote chamado Zacarias, que pertencia ao grupo sacerdotal de Abias. Isabel, sua mulher, também era descendente de Arão. Ambos eram justos aos olhos de Deus, obedecendo de modo irrepreensível a todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Mas eles não tinham filhos, porque Isabel era estéreo e ambos eram de idade avançada. Queria antes de a gente poder refletir sobre a palavra, orar um pouquinho. Senhor, toque em nossos corações com a tua palavra, com a boa nova do teu Evangelho, a respeito do significado real do Natal, para que a gente possa então ser surpreendido pela esperança. O nome de Jesus é que eu oro e digo amém. Irmãos, é interessante a gente começar a pensar que vivemos numa época entre o mal banal e o mal radical. Uma época meio obscura, que a gente não entende muito bem, de um ano que a gente nem gostaria de chamar como um ano. Um ano que a gente nem viu passar e a gente se sentiu perdido em alguns momentos. No entanto, quando a gente lembra do Natal, a gente lembra que a história nossa, a história deste mundo, não terminará assim. Nós lembramos que a esperança um dia rompeu os céus e veio até a Terra. Daante a fragilidade que nós vimos da humanidade durante esse ano, Deus se tornou frágil. Nasceu em Cristo Jesus e morreu na cruz do Calvário de fórmula escandalosa, onde manifestou a sua graça para a justiça divina e para a esperança de todos os povos. Esse é o verdadeiro sentido no Natal, mesmo em épocas difíceis. E aí eu quero ressaltar alguns pontos com vocês, na nossa devocional, a respeito de uma época difícil que Lucas mencionar a Teófilo. Essa carta do Evangelho de Lucas é escrita para o seu amigo, seu amigo, seu discípulo Teófilo. Teófilo era uma pessoa bem importante de Roma. E Lucas, ele começa a narrar a respeito do Natal de uma forma totalmente diferente. Enquanto os Evangelhos anteriores começam a respeito da genealogia de Jesus, o nascimento de Jesus, Lucas vai começar com uma história surpreendente, que é a história de Zacarias e a história de Isabel, diferentemente dos outros Evangelhos. E ele começa dizendo para Teófilo, no verso 5, ele deixa bem claro em que época era e que momento era. Ele começa dizendo assim, nos tempos de Herodes, rei da Judéia. Quando ele diz isso, isso traz uma menção a nós, o pensamento que naquela época não era uma época tão diferente da época da qual nós vivemos. Uma época tão difícil quanto. Uma época que Herodes era a representatividade de toda opressão. Era a representatividade de um tempo meio obscuro para os judeus, já que eles estavam vivendo num período chamado teologicamente de silêncio, mas na verdade Deus nunca deixou de falar com os seus. Deus falava por meio do silêncio, tanto é que ele deixa claro que Zacarias e Isabel trabalhavam e trabalhavam duro para o Senhor, de uma forma irrepreensível, porque eles confiavam na promessa de Deus. Eles sabiam que Deus em algum momento, aquilo que ele prometera em Gênesis 3,15, seria cumprido, que o verdadeiro libertador viria, não para trazer a liberdade de um Estado e fazê-los tornar uma cidade mais emancipada e um povo, talvez, livre de toda a escravidão, mas veio para trazer a liberdade de nossos pecados. E quando nós pensamos no Natal, nós precisamos lembrar, talvez, nesse ano, de um tempo de Herodes, de um tempo meio difícil. Em 2020, nós assistimos à fragilidade humana, nós assistimos à fragilidade fragilidade do mundo. Nós vemos que nós percebemos, ao contrário, nós deveríamos saber desde quando nós nascemos, que o homem, ele não é tão poderoso assim, que basta qualquer vírus, qualquer bactéria para poder derrubá-lo e ele não conseguir mais reagir. E aí nós vemos esse avançar pela sociedade, pela parte social, onde pessoas se sentiram perdidas, onde pessoas se sentiram talvez esquecidas, outras mais se sentiram prejudicadas financeiramente. Ou seja, não era um tempo tão diferente da época de Zacarias e Isabel. É o tempo de Herodes, talvez hoje a gente possa lembrar que esse ano foi um ano tão difícil quanto naquela época. Mas, é interessante que Lucas deixa claro que haviam lá duas pessoas, um marido e uma mulher. Uma família que trabalhava, porém, sem filhos, que trabalhavam para o Senhor. Uma família que trabalhava sempre, todos os dias, os seus ancestrais já trabalhavam na igreja, porém, estes não eram tão perfeitos assim, assim como a gente também não era. Eles tinham suas falhas, os seus defeitos, as suas dificuldades. E a palavra de Deus diz em Romanos que todos são pecadores e nós estamos destituídos da glória de Deus. Também Zacarias e Isabel não eram tão diferentes, mas eles tinham suas falhas pessoais. Eles não tinham filhos. E para aquela época, na comunidade judaica, ter filho significava prosperidade, significava um tipo de riqueza que todo mundo olhava e falava, e falava bem daquela família. Então, imaginem, imaginem comigo, Zacarias e Isabel. Lucas deixa claro que, além de que eles trabalhavam de forma irrepreensível aos olhos de Deus, eles eram homens justos, mas eles não eram, eles não eram tão diferentes da gente. Eles, no verso 7, o Lucas utiliza uma conjunção adversativa, falando assim, mas, embora eles fossem tudo isso, embora eles tenham um excelente background, uma família linda que passou gerações, gerações, gerações servindo ao Senhor, mas, mas, eles não tinham filhos. Eles não tinham filhos. Zacarias já de idade avançada, próximo da sua aposentadoria. Isabel, também de idade avançada. Além disto, ela era estéreo. Ou seja, imaginem, imaginem a oração por anos de Zacarias. Imaginem a oração de Isabel. Imaginem eles andando e saindo da igreja daquela época. Imaginem os comentários, eles se sentiam socialmente envergonhados, emocionalmente devastados, financeiramente perdidos. Imaginem como era o comentário, talvez, dentro daquela igreja daquela época. Não é só aqui, neste tempo, que a gente ouve os comentários, algumas maledicências, mas, na época, também tinha. Imaginem eles suportando aquilo lá. Imaginem as questões como estas. Ela não é, Isabel não é descendente de Arão. Eles não vão à igreja, não trabalham para o Senhor. Olhe para Isabel, além de anciana estéreo, mas olhe para a vida deles. Eles não terão descendentes. Acabará ali a história deles. Mas eu quero compartilhar com vocês três pontos importantes. Primeiro, nessa história, nós aprendemos que esse Natal, na vida de Zacarias e na vida de Isabel, teria uma nuância diferente. Terminaria o ano de forma diferente. E, assim, eu desejo que nós possamos olhar esse ano com uma outra perspectiva, da perspectiva de um cristão, em saber que este mês, é um mês de Natal, um mês de celebração, nós entendemos que a boa notícia veio ao mundo. Que Cristo Jesus nasceu para iluminar os caminhos daqueles que estavam perdidos, para trazer esperança aos desesperançados, para trazer paz para aqueles que viviam em guerra, para trazer tranquilidade para aqueles que viviam em verdadeiros vendavais. Neste primeiro ponto, nós não devamos esquecer que nós vemos aqui um Deus que não se cala. Um Deus que conhece a nossa história. Um Deus que entende. No Natal, nós devemos lembrar que Deus conhece a minha e a sua história. Não é um Deus que está sentado no seu trono, assistindo, talvez, a fragilidade humana avançando. É um Deus que veio à terra, nasceu de maneira frágil, morreu de forma escandalosa, ressuscitou de uma forma vitoriosa, para que eu e você pudéssemos sermos redimidos e vermos o mundo com uma certa esperança. A esperança de vê-lo totalmente restaurado. Não porque nós merecemos, não porque nós trabalhamos duro para o Senhor, como Isabel e Zacarias, não também porque somos dignos de pena, como é o fato de Isabel e Zacarias não poderem ter filhos, mas por causa da sua preciosa graça. Por causa da graça do Senhor. A esperança nos encontrou. Nós fomos encontrados. Assim como Zacarias e Isabel foram encontrados pelo Senhor, assim também nós somos encontrados. Precisamos lembrar disso nesse primeiro ponto, que no Natal é o tempo que nós somos encontrados por um Deus que conhece a nossa história, que conhece as nossas dores. E aí nós precisamos lembrar que Deus, independente do momento em que a gente vive, como o tempo de Herodes, tempos obscuros, independente do tempo, da forma como a gente tem vivido, de uma forma até meio religiosa, ou até mesmo de uma forma sofrida, Deus, Ele ainda relembra-nos de algumas dificuldades que a gente tem para que a gente não se sinta, então o herói de tudo e todas as coisas. Daí Deus, meio disso tudo, depois de nos lembrarmos disso, Ele nos visita e mostra que há um Deus que não se cala. No Natal, nós devemos lembrar que Deus não está em silêncio, que Deus não se cala ante o clamor do Seu povo. Deus responderia a oração de Zacarias e a oração de Isabel. Deus falaria com eles e eles teriam uma resposta, talvez, que jamais eles esperavam. Deus fala com os seus, Ele não assiste o Seu povo sofrer. Deus sofre no nosso lugar. Lembram de Jó? Bom, Jó, em uma das suas discussões com Deus, Jó diria, dizia o seguinte, por acaso tu tem olhos de carne? Por acaso tu conheces os dias nossos, dos homens? Por acaso tu és mortal? Por acaso tu entende mesmo aquilo que eu tenho vivido? A oração de Jó pode ser a oração de Zacarias e de Isabel, as nossas orações. Será que o Senhor tem entendido mesmo? Sabe qual é a resposta de Deus para Jó? A resposta viria em João, capítulo 1, no verso 1. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. Sim, Jó, eu entendo a sua dor, eu entendo o seu sofrimento. Por isso eu envio meu filho, para sentir aquilo que você sente, para te dar esperança numa identificação com Deus, que não é a mais transcendente, mas é um Deus imanente. É o Emmanuel, o Deus conosco. Por isso, nesse primeiro ponto, não esqueçam, Deus ouve, Deus ouve as nossas orações, Deus ouve, Deus responde. No segundo ponto, eu quero dizer que a gente pode duvidar, sim, algumas dúvidas que são pertinentes a tudo isso. E no segundo ponto, embora duvidamos, no verso 18, no verso 20, a palavra de Deus diz o seguinte, Zacarias, ao ouvir a resposta de Deus, por intermédio de um anjo, como posso ter certeza disso? Sou velho e a minha mulher é de idade avançada. O mesmo anjo que aparecerá a Maria, também aparece a Zacarias, dizendo o seguinte, eu sou o Gabriel, no verso 19, o que está sempre na presença de Deus. Eu fui enviado para lhe transmitir a estas boas novas, as boas novas do Natal. Estas boas novas. Agora, você ficará mudo, não poderá falar até que o dia que isso acontecer, porque não acreditou em minhas palavras, que se cumprirão no tempo oportuno. Nós somos tanto imediatistas, que nós esquecemos que Deus é um Deus que responde, nós aceleramos certas coisas. Nós vivemos essa época do fast food, que tudo é para ontem, e a gente gosta de pedir, a gente já dá a resposta para Deus, e a gente já deseja que, em determinada hora, Ele venha a responder. Deus responde a oração, mas no tempo oportuno, aquilo se concretizaria. Zacarias duvida. Zacarias, ele tem dúvida a respeito disso. O que acontece com ele? Bom, ele fica mudo. Nesse exato momento, a sua dúvida vira um ceticismo, vira um tipo de algo que não conseguiria fazer com que ele enxergasse as bênçãos do Senhor, de uma forma até mesmo vivida em fé, como ele vivera antes. Veja que Zacarias viveram uma vida inteira, bastava apenas ele ouvir do Senhor para o seu coração se alegrar, mas o seu coração se encheram de dúvidas. Também não é tão diferente para as nossas vidas. Às vezes, nossos corações se enchem de questões, e nós perguntamos para Deus, será que isso vai acontecer? Eu tenho vivido de uma forma tão sofrida que eu nem acredito mais. Uma época do ceticismo, uma época do cinismo. A crença se tornou algo tão valorável. E nós precisamos entender que, neste exato momento, embora nós venhamos a viver num período de ceticismo, ainda, graças de Deus, é capaz de fazer a gente voltar a falar novamente. Para aquelas pessoas, isso a gente pode aprender, para aquelas pessoas que têm vivido nessa época, que agora, até os seus lábios, que antes oravam, que antes proferiram a respeito do Senhor, agora se tornaram lábios cerrados por causa disso. Nós podemos entender que, até mesmo em momentos assim, Deus vai e faz a gente voltar a falar com Ele. Deus é aquele que traz voz aos mudos, voz àqueles que foram silenciados, seja pelo ceticismo, pela dúvida. Interessante que, nesse mesmo tempo, quando nós entendemos que Deus responde da maneira dele, da maneira em que Ele acha que, no momento, deveria acontecer, no terceiro ponto, nós entendemos que Deus também conserta a história. Que Deus, como havia dito no ponto anterior, que Deus faz a gente voltar a falar novamente, a conversar novamente, a voltar àquilo que a gente era. E isso nós precisamos entender que, como escolhidos do Senhor, nós precisamos agarrar-nos na esperança que, embora nós falhemos, nós jamais cairemos da sua santa e poderosa mão. É isso que acontece com Zacarias. Para os religiosos, talvez, poderiam achar que Zacarias deveria acabar sua vida ali. Acabou, pronto. O cara viveu a vida inteira. E naquele momento em que Deus respondera, ele duvidara. Meu Deus, ele não merece mais do que isso. Ele deve sofrer mesmo as consequências. A comunidade judaica, na época, achavam que todos os pecados eram, todos os problemas eram de origem pecaminosa. Ou seja, se porque uma pessoa nasceria com dificuldade, ou com alguma doença, era porque os pais viveram em pecado. Eu quero dizer para vocês que maldição hereditária não existe, porque Deus, na cruz do Calvário, ele demonstra a sua graça, rompendo tudo aquilo que a gente achava que a gente poderia carregar de algo que viria a nos separar de Deus. No verso 25, no verso 21, 25, está aí o meu terceiro ponto. O Senhor redim Zacarias. Vamos lá. No primeiro ponto, Deus nos ouve. No segundo ponto, nós, às vezes, podemos duvidar. No terceiro ponto, apesar de nossas dúvidas, Deus ainda redime. No verso 25, no verso 21 ou 25, Zacarias se aposentaria, terminaria seu ministério. Depois disto, sabe o que acontece? Isabel viria a ficar grávida. Ela tornou-se fértil. Zacarias, o sacerdote, embora mudo, estaria lá agora, talvez, sem como dizer com alegria aquilo que acontecera. Imagine Deus agora mostrando a Zacarias que ele sempre estava ouvindo os gritos deles, ouvindo os seus gemidos, ouvindo e colhendo as suas lágrimas. Naquele exato momento, Deus redime a história. Mas, é interessante que Lucas vai cruzar uma outra história nesse final. Ele cruza a história com Maria. Maria ouvira de Gabriel que ela teria um filho, e esse filho seria chamado de Jesus. E quando, assim, o Senhor fala, por meio de um anjo, a Maria, Maria também tem a mesma dúvida. Como isso pode acontecer? Se eu nem sou casada, eu sou nova ainda. Como isso pode acontecer? Parece que Maria também tem o mesmo tipo de dúvida que Zacarias, mas não. A dúvida de Maria é uma dúvida que faz a gente lembrar que, sim, a nossa fé não é uma crença infundada, que a nossa fé não é uma crença sem perguntas. Nós podemos perguntar. A grande diferença é que a busca por evidências, embora não seja errada, ela pode representar a dureza de nosso coração. Diferente de Maria, a história de Zacarias, dessa forma, nessa trama que Lucas deixa claro para Teófilo, era um coração que não era um coração duro, não era um coração frio, era um coração que desejava aprender de onde viria a resposta do Senhor, diferentemente do coração de Zacarias. E talvez agora seja um momento bem oportuno de nos perguntarmos nosso coração muito mais semelhante o de Maria ou de Zacarias, que contesta por causa da dureza ou que contesta porque tem um desejo de ser apenas um aprendiz da história de Deus. Bom, o que eu quero dizer é o seguinte, duas histórias. Lucas deixa claro que essas histórias se cruzariam bom, e o mais interessante nisso é que há dois nascimentos, o de João e o de Jesus. Dois milagres, Zacarias e Isabel não poderiam ter filhos assim como José e Maria não poderiam ter filhos daquele jeito. O mesmo anjo, o mesmo Deus, porém, duas reações diferentes, mas o mesmo final para todos. sabe por quê? Isso é graça. Quando Deus revela o nome do filho de Zacarias, Deus diria o seguinte, o nome dele vai ser João. Sabe o significado de João, meu irmão e minha irmã? João significa Deus é gracioso. Eu quero lembrar vocês, a gente pode estar vivendo no tempo de Herodes, mas Deus, ele está ouvindo e Deus está falando conosco. A gente pode errar, a gente pode falhar, a gente pode ter um coração como de Zacarias, mas Deus redime os seus. Deus ainda fala, eu sou gracioso. Nesse ano tão difícil, nesse ano tão complicado, nesse ano que a gente nem conseguiu entender direito, eu quero que vocês relembrem de algo importante nessas boas novas do Natal. Deus é gracioso. Ou seja, nossa história não termina aqui, a nossa história, a história deste mundo não termina desse jeito, ela termina apontando para uma fase de um mundo muito melhor, a termina mostrando a respeito e apontando para a verdadeira esperança. Uma esperança que não é um objeto transitório, mas é um objeto real. Nós somos convidados a colocar todo o nosso sistema, todo o nosso sistema de crença em cima desta promessa que fora cumprida dois mil anos atrás. Assim como na vida de Zacarias, na vida de Maria, nós somos aqueles que são visitados pela graça do Senhor. Embora a religiosidade diria Maria passou e Zacarias fora reprovado, talvez a religiosidade teria tentado separar de Zacarias de Maria, mas o Evangelho diz que todos são maus, o Evangelho diz que é para todos estéreis, como Isabel, para todos que acham que é impossível como para Maria. Mas eu preciso te dizer que para Deus nada é impossível. E eu quero concluir dizendo não se desespere, aprenda a esperar. A vida de espera é uma vida de confiança. Deus sempre ouve, Deus está ouvindo o seu clamor agora. Confie no Senhor, mesmo não vendo tudo claramente, mesmo não entendendo. Você precisa entender que às vezes aquele farol do carro só ilumina alguns metros à distância, não o caminho todo, mas você confia nessa dirigibilidade, você confia naquilo que você pode ver. Talvez apenas Deus esteja revelando alguns metros para vocês, mas confie, 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 tudo bem. Se você tiver dúvidas no meio dessa caminhada, sabe por quê? A fé foi feita para você, a fé foi feita para responder as dúvidas. Por fim, a graça, o Natal, essas boas novas, é para Zacarias, Isabel, Marias e José. Tincela cita certa vez que a graça significa que está tudo bem, mas que não estamos bem. O que nós podemos fazer hoje? Talvez nós nos arrependermos de acharmos que Deus jamais estava nos ouvindo e que jamais Deus poderia ter a capacidade de responder a gente. Talvez o ceticismo no nosso coração e da dureza e acreditar realmente pela fé que no tempo certo Deus responde com a seguinte palavra, João, seu filho será João, ou seja, Deus é gracioso. No momento certo, nós, com nossos olhos descortinados, nós veremos a graça do nosso Senhor. É isso. Gostaria que vocês guardassem essas palavras no seu coração, essa devocional a respeito do Natal, dessas boas novas, de um jeito e uma forma meio diferente, como tudo começa na narrativa de Lucas a Teófilo, cruzando duas histórias para que a gente jamais esquecesse que Deus ouve, que embora a gente erre, Ele redime. Que Deus abençoe todos vocês. eu, nesse momento, eu quero orar por vocês. Eu quero orar pelos pedidos que vocês colocaram, que talvez durante a conversa, a reflexão, vocês mencionaram. Pai, que a Tua Palavra possa penetrar o nosso coração e ajudar todas as pessoas que de algum momento na sua vida ou durante este ano, elas se sentiram um pouco céticas, se sentiram perdidas, e às vezes se sentiram até imudecidas, não sabiam nem o que falar. Mas, Senhor, hoje é o dia das Tuas Boas Novas, hoje é Natal, hoje é o dia que nós lembramos que o Senhor visita Isabel, que o Senhor visita Zacarias, que o Senhor visita Marias e José, independente da história que vivemos, porque esta é a manifestação do Teu amor gracioso, da forma como o Senhor conserta, redime, e nos traz esperança. Àqueles ouvintes, a todos estes que estão nos acompanhando, que o Senhor possa se fazer na vida deles a verdadeira luz que ilumina o amanhã e que renova todas as suas forças. No nome de Jesus, eu intercedo, eu oro por Ele e digo, junto com os meus irmãos, Amém. Obrigado, Deus abençoe vocês, tenham uma excelente semana. Amém. 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 Obrigado.